Oi, meu cabelo tá curto porque daí é curto, viu? Hi, people! Nossa, tá escuro. Pera aí, que eu vou fazer a introdução mais bonita aqui no Sole. O Sole é meu. Me orou, né? Pois então, bom dia, boa tarde, boa noite. Não, tô filmando pra mim, pode passar. Não vou filmar outras pessoas, pode crer. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Então, hoje estamos aqui no clube, aqui em Itaúna, na ABB. Vou mostrar o que eu consegui mostrar pra vocês sem mostrar as pessoas. Porque as pessoas estão no seu momento de lazer, com roupas de banho. Se fosse praia, eu mostrava tudo, mas não é praia. Tá a louca fechada, então tem que ter cuidado na hora de mostrar as coisas. E aqui tem uma barragem... Qual que é o nome da barragem? Qual que é o nome da barragem? Barragem do Benfica, que tem aqui embaixo. Dá pra ir lá? Dá aula, claro. Depois eu vou mostrar pra vocês, eu vou lá e vou mostrar pra vocês. Estou aqui hoje com a minha mãe, mamis. Ei, gente, bom dia. Tudo bem? Tô aqui no paraíso, isso aqui é um paraíso, viu? Como nós já tomamos um cafezinho em casa, aí agora nós compramos mais umas coisas boas pra gente tomar mais um cafezinho. Tomar reforçado, né? Então, convidado. Tá servido, gente, ó. Tem bolinho formigueiro. Bolinho muito bom, viu? Aí, ó, mortandela. Mortandela, pastel, coxinha. Pastel. Muito bom. Aí aqui, eles reformaram, antes não era desse jeito aqui não. Tinha churrasqueira, mas era de ferro, né? Aí eles reformaram, colocaram a pia aqui bonitinha. Deram uma reforma geral aqui, passar rápido aqui. Aí aqui, você vê que o pessoal desce com o barco aqui. E ali embaixo já tá a barragem, ali já embaixo já tem água. Aí você já volta por lá, moçando o pé de mão. Vou desesperar o pessoal passar, que aí deixar de se descerem com o carro, que eu vou lá e filmo. Não, pode descer, vai na frente. Você não vai descer com a mão. André, pode ir com o pato? Aí, ó. Tá vendo de novo, gente? É a segunda, já é a terceira vez já que eu filmo com o pato no dente. Porque não é da jequitinha, né? Não é da jequitinha. Não é da jequitinha, não é da jequitinha? Não é da jequitinha? Não deixa no pato, não. Ó, não é da jequitinha. Ah, tô sempre com o dente sujo. Vocês já me conhecem. Não é a primeira vez que eu apareço no canal com o dente sujo. E aí, eu vou filmar ali a praia. A piscina, agora não tem ninguém. Como é de longe, ó. Pra vocês verem ali. Já é a piscina ali, não tem ninguém agora. Vai lá. E já tem as piscinas. Vai lá, pra filmar a água. Aproveitar que agora não tem ninguém na piscina. E quando encher, já não pode poder mais filmar. Aí aqui vocês podem ver que tem um toboado. Tobogão, toboado. Aí desce aqui nessa piscininha. Tibum aqui. Aí ali na frente tem uma piscina maior. Com raia. Ah, antes ela não era com raia, não. Eles reformaram muita coisa aqui. Aí tem um balanço bonitinho ali. Ali dentro o pessoal fica ali. Tem as mesinhas. Os coqueiros bonitos. Muito bonito aqui. Aí, é... Tem mais coisa. Tem muito mais coisa. Ali na frente tem umas quadras. Vamos passar aqui por cima. Pra mostrar pra vocês. Só aí, viu? Vou ir filmar. Pra não filmar o povo. Pra dar a volta pra mostrar pra vocês. Isso aqui. Oi. Bonito, né? Vista linda, né? Aí vocês podem ver. Aqui tem a piscina maior. E aqui já tem a piscina de criança. E lá no fundo a barragem. Olha, que vista maravilhosa. A vista daqui eu acho a coisa mais linda. É a parte mais linda, que é a vista. E ali atrás tem quadros. Tem essas mesinhas. A bebê. Nem perguntei se eu podia filmar. Porque da última vez que eu fui filmar em um... Esses dias pra trás eu fui filmar em um restaurante. Aí falaram que não podia. Só que o atendimento foi tão... Top. Que eu não morei e fui lá no restaurante. Porque, tipo, eu entendo. Não pode filmar. Mas o restaurante tava vazio. Ele tinha alguma temática. Que era pra coisas de viking. Coisas interessantes. Você não pode tirar uma foto. Você não pode filmar. Você tá lá com... Na temática do lugar. Então, achei rude. Mas eu não perguntei dessa vez. Agora eu tô fazendo assim. Eu vou começar a filmar. Mas falaram que não pode. Eu paro. E excluo o vídeo. Já vou começar a filmar de cara. Aí, ó. Tem a quadra aqui de vôlei. Duas quadras de vôlei. Lá em cima é estacionamento. Ali mais uma quadra de futebol. Aqui já é água. A barragem. Olha que lindo. Aí o pessoal vem e traz jet ski. Você pode trazer jet ski pra cá. Pode aproveitar. O pessoal traz barco. Aqui tem uns brinquedos. É muito bonito aqui. Aí. Minha mãe que comprou a cota. Cota? Sei lá. Não sei como é que funciona. Vou perguntar pra ela. Ela vai explicar melhor pra vocês. Vamos voltar lá. Agora já tem mais gente. Bola de pastel. Como é que funciona? Aqui você comprou a cota? A cota é, uai. Comprei a cota. Já tem muitos anos que eu comprei. Pago cento e pouco por mês. Uma das exigências é ter conta no Banco do Brasil. Então eu tenho há muitos anos, né? Porque o estado obrigou a gente a receber lá. Então eu tenho há muitos anos. Não tenho nada a reclamar não. Então eu gosto muito daqui. Eu acho que bem tranquilo. Tem um suporte muito bom pra gente. Então muito bom. Vale a pena. Não é publi não, tá, gente? Ninguém tá me pagando não. Quem dera. Gostaria. Ninguém tá me pagando não. Tô só mostrando pra vocês o cotidiano aqui em Itaúna. Porque toda vez eu mostro pra vocês quando eu venho pra Itaúna o que é que eu faço. Então dessa vez eu tô mostrando pra vocês o clube. Aí vocês viram? Basicamente três piscinas. Porque uma de toboágua, outra de criança e uma grande. E lá embaixo a água. Muita água. E ali em cima também tem mais duas quadras. Muita água. Tipo a calça negra. Você tá não prendendo a gente? Ah, vai em cima mesmo. Tá, vamos ficar em casa. Vai. Vamos lá. Fica aqui, né, velho? Vamos, porque é. Tchau. Tchau. É live, né? Não, eu botei no Instagram stories E agora eu tô filmando Ah tá, vamos lá pro canal Vamos lá ver a água A gente vai lá ver a água Vou mostrar pra vocês a água A barragem Quando tá chovendo ela enche Ela vem até aqui em cima Mas como agora já tá muito seco Já há muito tempo que não chove Aí ela já tá bem Baixada, mas mesmo assim A barragem ainda tá muito bonita De longe pra tirar o povo lá Vou comprar uma casa aqui na beirada dessa barragem O que você acha, mãe? A gente vende lá e compra aqui Pode, não dá Não dá endereço pra ninguém Não, endereço pra ninguém Pra ninguém vir atumentar a gente Olha que vista bonita É Deixa eu segurar pra cima A vista bonita aí, tá vendo? Ali do outro lado Ali do outro lado, gente É a água viva Do outro lado ali Olha o carro É a empresa É a empresa Água viva De distribuição de água mineral É, água mineral É aqui, Itaúna Aqui, ó Nós vamos pro pé aqui dentro da água Pra vocês verem aqui Ui, gente Cuidado Cuidado, não cai não Cuidado Aqui ó, tá vendo? Aqui tá úmida a água Quando tá cheia a água vem até aqui, ó Tá vendo aí, ó Água gelada Nossa senhora amor Diz que a água tá gelada Vamo vim Ó, tá mesmo, gente Pensa numa água gelada Ó Ó Gelada demais Ui É barragem? Barragem do Benfica Não, gente A água tá muito gelada, viu? Hoje eu não tô animada a nadar, não Mas eu nado muito bem Muito bem, né? Eu ado muito bem Eu boto o pé na água e fico ali assim, ó Muito bom Balão demais No calor, gente Fica cheio aqui Porque tem o pessoal que não é sócio do grupo Nem o sócio do grupo fica nessa área Mas também tem a cerca ali, ó Que o pessoal entra e passa do outro lado E fica para os carros na rua, na BR E desce e fica aqui aproveitando a lagoa Então... Sério, vocês podem ver Ali tem uma cerca de madeira Não sei se vai dar pra focar agora Ele tem uma cerca de madeira E aqui tem outra cerca de arame Que vai rodeando o que é o clube O que é a propriedade do clube Mas só que essa propriedade... Isso aqui... É livre, então o pessoal para o carro lá em cima na rodovia E desce Pra barragem Pra andar aqui na barragem Você já filmou ali do lado lá até lá? Filmei andando lá dentro Ah... Até ali no pé de manga, tudo? Vai só Atolei Atolei o pé na lama Vai do meu lado ali lavar o pé Vai lá Lava o pé lá e sobe por aqui Por aqui que está mais seco Sai daí Anda pra cá Aí está muito... O que? Vou encalhar Aí olha Molha aí e sobe aqui Nesse rumo aqui Lava o pé aqui Vem cá que aqui está... Aqui está bom, aqui não está barro não Aqui eu lavo o pé aqui Hum, geladinha gente Parece praia, olha que lindo Parece lá Aí quando eu filmei pra vocês no canal a praia de Muro Alto Só que a praia de Muro Alto é 10 mil vezes mais quente que isso aqui Nossa! Nem compara Mas é limpinha a água Barragem do Benfica que fica é Itaúna O Benfica na Itaúna Itaúna Tem umas casas bonitas Ali tem uma casa bonita Lá na frente ali tem uma casa bonita Lá tem uma casa bonita O moço está fazendo uma canoagem Quero comprar um jet ski e vir pra cá andar de jet ski Vamos pra andar de jet ski, mãe? Como é que pode? Tenho 33 anos nas costas e não andei de jet ski Eu só andei de barco quando a gente fez aquela passagem lá na... De Arraial do Cabo pra Porto Seguro E na Rua dos Biquíni em Cabo Frio também E na Rua dos Biquíni em Cabo Frio Acho que em Maceió também a gente andou de barco, né? Pra ir lá naquele... E Pitiki E Pitiki Como é que era que chama aquele negócio que a gente foi? E Pitioca e Bitipoca Um treco assim que a gente foi lá em Maceió também Foi as vezes que a gente andou Mas andar de barco, barco mesmo, navio, essas coisas assim a gente nunca andou Tenho muita vontade de viajar De esses navios transatlânticos, esses negócios gigantes Também tenho muita vontade Andar de... Ai que burra Eu passei protetor só lá nas pernas porque eu vixei a blusa Aí eu tirei a blusa, aí eu tô sem protetor nos braços Que legal E eu já queimei, conta pro povo uma história de eu queimado Gente, nós somos pra Cabo Frio e eu não sabia que ela tinha problema de insolação Ela queimou, nós ficamos pouco tempo no sol Porque quem tem esse problema, né? Que essa pele dela é muito branquinha Ela queimou tanto que ela deu aquelas bolhas assim, ó Chamava atenção de todo mundo na pousada, na praia Eu tive que comprar aquela pasta d'água e ela ficou de repouso na pousada até o dia de ir embora O pé não tinha onde pôr um dedo Virou aquela pipa Nossa, mas sofremos demais da conta E depois disso ela não vive sem essa blusa, né? De proteção E o pé, a gente já anda com o protetor na bolsa Pisou na água, lavou, passa protetor Vocês não tem ideia do que essa criatura já sofreu Meu Deus Agora nós aprendemos, graças a Deus A gente só aprende com o sofrimento Só aprende com as burris com o sofrimento É, é isso que nós aprendemos Então agora eu vou levar ela pra vestir a blusa Nós vamos passar aqueles pedaços aqui, ó E nós vamos lá botar uma blusa Porque senão, né? Mãe sofre mais do que a filha, né? E eu vim com a blusa já própria pra isso Já passei protetor nas pernas E pensei, não vou passar no braço não Porque eu já tava com a blusa que tava com calor Eu tirei ela Aí pronto, fiquei sem a blusa E eu queimo e dói pra caramba Eu queimo muito Eu queimo até a ponta da orelha Eu queimo a raiz do cabelo Eu queimo o dedinho do pé Eu queimo cada pedacinho No meu corpo No meu corpo que tiver pele Eu queimo Aí ó, fala É, tem as mesinhas Aí vocês podem ver Tem mesinha aqui Tem mesinha ali em cima Ali debaixo da árvore tem outra mesinha ali Aí você filmou a quadra de peteca ali? Filmei, falei que ali tem duas quadras De vôlei e peteca Lá no fundo tem quadra de futebol Lá em cima tem mais quadras Duas outras quadras Ali o pessoal às vezes guarda os equipamentos Naquela casinha ali Filmei a piscina Aproveitei que não tinha ninguém e filmei Filmei e mostrei pra vocês os coqueiros bonitos As árvores bonitas E aí ali tem três piscinas Uma de criancinha Ali tem outro quiosquezinho que pode ficar ali dentro Só que ali não dá pra fazer churrasco Ali tem um brinquedo Pra fazer churrasco tem que ficar naqueles três quiosques Que a gente tá ficando ali Que a gente vai fazer churrasco ali num São três quiosquezinhos Que aí você pode fazer os bangalôzinhos Ali que você faz churrasco Você não pode fazer em qualquer área Do clube não Tem as áreas específicas Bonito né gente? Muito bonito Quer comprar uma casa ali assim Na beirada do lago Muito bom gente Quer descansar vem pra aqui viu É um paraíso Muito bom mesmo Não quer fugir do serviço vem pra cá Quem cá a gente tem cego né? Tem nada né? Tem cego pra nada Casa, comida né? Aquele luto Ainda mais nós temos bicho né? Tem a gata Aquela gata que só sabe comer e cagar Vocês já ouviram né? Essa gata só sabe comer e cagar Então a gata não veio hoje Mas farei mais vídeos com ela Tem instagram dela Vou botar o link do instagram dela Aqui na descrição do vídeo Então vamos lá seguir ela Se vocês gostaram de conhecer a gata luna Vamos lá conhecer e seguir o instagram dela Porque tem muita coisa boa lá É Eu vou ficando por aqui Já filmei o Mostrei pra vocês O clube E aí eu vou fazer mais vídeos com outras temáticas Aqui no clube Então Já Se inscreve e ativa o sininho Curte, compartilhe E comenta Tchau Tchau mãe Tchau Até a próxima Depois nós vamos fazer umas comidas boas viu gente Que eu tô cansada de comer comida ruim da Adriele Eu já até comprei as comidas Tem umas comidas boas lá em casa pra gente fazer vídeo Indicar pra vocês comida boa agora Tchau Tchau